Pra todas as milhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da peste Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, eu quero ver, eu quero ver, sangue, o que vai escorrer, sangue Vimade 3, 2, 1, Vimade Vimade brinquedo, você é um carilário, eu acho que cê nasceu ao contrário Dá pena de eu te chamar de otário, olha pra cara desse mano, ele parece aquele peixe que fica grudado limpando o aquário E você que é foragido, não é um cara bacana, até hoje tão tentando te botar de volta numa cesariana Opa, cê não é um cara nada esperto, só pela tatuagem já foi, sei que foi semiaberto Da hora, então você tá no mó veneno, essa tatuagem foi semiaberto, essa tatuagem, cê virou emo? Dá pra dizer... Aê brinquedo, cê tá de brincadeira, por que que todo dia do ano cê tá fantasiado de caveira? Irmão, quando cê quer falar que o brinquedo é emo, se cantinho do vale era você que tava bebendo Otário, cê sabe, por isso tá no caminho, já fala que eu sou emo, não é você o maior campeão da batalha do vinho Tá bom, eu tava bebendo no cantinho do vale lá na rua da sorte, você com essa cara feia, você é o rei do cantinho do vale da sombra da morte Cê tá ligado? Moleque, como que cê nasceu? Me diga, quem concebeu? Rua da sorte, só que sua rima foi de suporte Mano, onde você mora é logo o quarteirão da morte Trutão, cê tá ligado, pode ir pra onde qualquer lugar que cê para é a esquina do azar E o brinquedo, que mora em Itapevi, sabe onde Judas perdeu o hócrime? Na esquina é logo ali Nem tem, nem tem busão, o busão de lá o número é três pontos de interrogação E você, na sua cidade, qualquer um fica cego A cidade dele é tão longe, que é onde Jesus perdeu os pregos Trutão Aí, nós Caralho Um, dois, três, dois, um, e lá É eu ainda? Demorou Pode ir pra Jacão Bruna Carla do Oeste Barulho para Jota Diferentemente barulho para Brinquedo Então, aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão A Assembleia de Deus achou isso deselegante, o que vocês querem ver? Sangue! O Valdomiro achou isso deselegante, o que vocês querem ver? Sangue! Um, dois, um, dois, um, 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 um Rimas em três, dois, um, Rimas! Tá ligado? Aê, vou rimando Fazendo freestyle, mostrando que você nunca tá insano Falei da cruz, meu mano, agora no improvisado Cê é igual Santander E bem de ir na cruz, cê foi deitado Do nada? Você entendeu alguma coisa, rapaziada? Eu entendi por que o senhor odeia a Deus Olhando sua face Até eu Você sabe que agora no freestyle cê moscou Irmão, você que é todo poluído Tá vendo o resultado de comer o fruto proibido? E você que veio a pé Que esqueceram do lado de fora da arca de Noé Falaram Esse daqui morre tá normal Porque o brinquedo é virgem Não tem como ter um casal E você que era um cara todo esquisito Te mandaram pro farol Pra eu ser praga no Egito Trutão, cê sabe, você não é atleta Cê não foi com o sapo Cê tem nojo de perereca Do nada? Não dá pra entender mesmo, rapaziada Cê entendeu? Depois cê fica bravão Porque eu ganho um round te chamando de virjão Não dá pra entender, meu mano Porque você é muito pamonha Se isso é cognitivo É excesso de maconha Tudão Cê sabe, tá virando nerd Agora eu entendi por que é tão importante o proérgio Caralho Ó quem tá falando da maconha Logo brinquei Desse aqui não tem vergonha Logo você quer falar do baseado Cê parece a barata que vem junto com o prensado Aê família Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imãs de brinquedo, ooo! O máximo! Quem gostou das imãs de AJ? O máximo! AJ, chulaça!